Fala aí, meus queridos, minhas queridas seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Estou aqui diretamente da FENATRAN 2022, na área aqui da Movimat. Estão nos recebendo aqui no estande da Paletrans. Vocês precisam ver a confusão que é para gravar aqui, porque nós estamos botando bloqueadores aqui na rua para poder conseguir montar um conteúdo diferenciado aqui para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Menchique, consultor sênior da Prolog, capacidade de consultoria na área de logística, atuo, prestando serviço para as empresas, para as melhores empresas do Brasil há mais de 22 anos. E estamos aqui hoje com a Paletrans para mostrar alguns diferenciais em equipamentos de movimentação para vocês. Mas antes de eu chamar aqui o CEO da Paletrans, olha como a gente está importante aqui, velho. O CEO da Paletrans veio aqui falar com a gente. Então valorizem isso através do seu like, da sua inscrição no canal. Cara, vou te dizer uma coisa para vocês. É gratuito, não paga nada para fazer o like, para se inscrever no canal. É de graça, conteúdo de qualidade, diferenciado, de graça. Então já se inscreveu, já deu o seu like, compartilhou o conteúdo. Então tá, olha só, tem várias novidades aqui e obviamente eu pedi para o Amadeu aqui escolher que equipamento a gente vai mostrar para vocês e tem esse aqui como um grande diferencial. Então nós vamos mostrar para vocês, nos acompanha até o final. Deixa eu convidar meu querido Amadeu aqui. Olá, bem-vindo Amadeu. Chique, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela presença aqui no nosso estande. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando um pouco de inovação, de informação sobre movimentação de material dentro da logística, dentro da interlogística, que é um troço importantíssimo, cara. Porque, cara, eu vou dizer para ti, assim, como existe aplicação de equipamento errado dentro dos armazéns. Então isso é uma questão, assim, muito complicada. O Amadeu estava me falando aqui antes que a Paletrans está fechando 40 anos de... Pô, nós na logística temos 22, os caras têm 40 aqui. Então sabem tudo sobre movimentação e armazenagem de material. E eu queria... Isso aqui não está combinado, eu vou sacanear o Amadeu porque ele não vai ter como negar. Amadeu, o que que tu acha da gente levar o ser logístico para conhecer a fábrica da Paletrans? Pô, ótima ideia. Vai ser um prazer recebê-los. E a nossa fábrica está de portas abertas. Uma fábrica de 40 anos. Você tem a caminhada de 22, eu também, na Paletrans. Então vai ser um prazer recebê-los lá e mostrar todo o nosso processo. Vai ser show de bola. Fechado. Agora não tem como... Não tem como fugir. Está marcado. O que que é esse equipamento aqui, Amadeu? Esse é um lançamento na Movimate aqui da Paletrans. A nossa empilhadeira manual. Ela é a PM Paletrans manual e ela traz algumas novidades aí para a turma da logística. Eu tenho certeza que vão adorar. Traz o acionamento dessa máquina. Todo mundo aí, os mais antigos, estão acostumados a fazer o acionamento, a elevação manualmente. Essa máquina traz o pedal. Acabou aquela canseira no braço. Claro, é uma empilhadeira para cargas mais leves, até mil quilos. Não é para grandes aplicações. Empresas de médio porte, pequeno e médio porte. E agora tem a opção de acionar a elevação da carga também com o pé. Então não vai cansar o braço. Super ergonômico. Acionamento no pedal. E também os rodízios giratórios. Rodízios, a gente chama muito informalmente, rodízios loucos. Que dão melhor manobrabilidade para a máquina. Então é uma grande novidade aí que a gente está trazendo aqui para a feira. Isso está acontecendo agora. Estou lançando aqui na feira. Sim. Quentinho, quentinho. Informação nova. Eu vou dizer para vocês. Pô, eu atuo na logística desde os meus 14 anos, Amadeus. Desde os 14 anos eu trabalho. Comecei batendo caixa, tá ligado? E sempre vi os jacarezinho paletrando por tudo, né? E tem vários nomes da paleteira, propriamente dito, né? Sim. É jacaré, é patinha, é burrinha, matrim, Manaus. É carro hidráulico, transpalete, paleteira. E regionalmente também tem vários nomes específicos assim. Muito legal. E eu nunca tinha visto nada parecido assim que facilitasse mais ainda para o operador. Exatamente. Aqui a Paletrans, né? 40 anos de história. E a gente se orgulha muito do cliente crescer com a gente. Então o cliente começa com a paleteria manual. Ah, sim. Ele tem um volume de descarga, recebe alguns caminhões por dia. A empilhadeirinha manual é perfeita para essa operação. Descarga de caminhões. E depois o cliente vai evoluindo com a gente. Ele começa a comprar a semi elétrica, a empilhadeira patolada totalmente elétrica. Ele cresce, cresce, vai para um galpão 12, 13, 14 metros de altura. Compra a nossa empilhadeira retrátil. Então é gratificante. A gente vê o crescimento dos nossos clientes que passam pelas nossas linhas de produtos. Manual, depois elétricos e vão nessa evolução. Inclusive a gente já esteve produzindo conteúdo aqui em dois clientes da Paletrans. Vou deixar o Ucard aqui para vocês darem uma olhada nesses outros equipamentos que o próprio Amadeus citou aqui que a gente já criou algum conteúdo para vocês. Então fiquem à vontade ali para conhecer um pouco mais de outros recursos. E o que é legal, diz uma coisa, por exemplo, vocês têm a venda ou vocês têm locação também através da rede de distribuição? Perfeito. Nós temos as duas opções. Nós como fábrica produzimos os equipamentos e temos uma ampla rede de revendedores, distribuidores autorizados, que fazem tanto a venda como a locação. E na linha manual, em especial, temos a Disquetrans, que é uma empresa do grupo, que atua com a locação com mais de 95 mil paleteiras alugadas no Brasil. Vou fazer o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do site da Paletrans, para eventualmente, se vocês quiserem alguma informação, tem a rede de distribuidores da Paletrans, que, cara, porque uma preocupação que todo mundo tem sempre, e eu como usuário, sempre é a questão da manutenção, né? Exato. E aí uma rede de distribuidores locais ajuda muito para levar a manutenção junto, né? Exato. A Paletrans nós temos a maior rede de assistência técnica do Brasil. Maior? Presente em todos os estados e, o melhor de tudo, né? Além da rede estando pertinho do nosso cliente, nós temos o melhor custo de peça de reposição. Então, é garantia aí de manutenção, menor custo de peças do mercado, uma excelente opção aí para os nossos clientes. No dos vídeos que a gente fez da Casa Bem, que eu mostrei para vocês ali, está o gestor da operação lá falando sobre o payback, porque o custo-benefício é muito interessante no caso da Paletrans. Cara, eu queria poder botar o meu pé aqui e fazer o troço subir, mas não consigo. Vou pedir para ti, mostra para o pessoal aqui. Com certeza, vamos lá. Como é que faço para elevar aqui. Com muito prazer. Essa máquina vai até 1,60m de altura, ideal para descargas de caminhões, ou processos de ergonomia, elevações, paletizações pequenas nas empresas. Então, vamos lá. Aqui, acionamento manual, é esse movimento que estamos acostumados. Todos aí já operaram aí, com as empilhadeiras manuais. E agora, além da opção manual, nós temos o pedal. Então, aqui ficou vida fácil para a operação. Pode trocar o pé. A elevação cansa 1, troca. Então, é muito tranquila aí essa novidade. Muito legal. Meus queridos seres logísticos, espero que tenham gostado, tenham curtido mais essa alternativa como mais uma opção, mais um instrumento aí de movimentação e armazenagem de materiais. Fundamental para nós seres logísticos, termos alternativas. Porque, cara, o que acontece? O que eu vejo muito, comentei com vocês, é usar o equipamento errado na operação errada. Então, assim, vocês têm um portfólio aí de opções em termos de equipamentos. Eu acho que era isso que eu tinha que dividir com vocês hoje. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui conosco. Quem estiver passando aqui pela FENATRAN, aproveita, dá uma chegada aqui no estande da Paletrans. Vai ser muito bem recebido aqui pelo Amadeu, pelo Roger e pela toda a equipe. Beijo do coração de todos. Era isso por hoje. Valeu! Tchau, tchau!